Santa Cruz TV E com relação a este evento que está na segunda edição, o que você teria a falar com relação a ele em termos de participação das pessoas? Porque aqui em Santa Cruz a gente tem um problema com relação ao pessoal daqui, alguns não querem participar. O que você atribui a essa não participação dos locais da cidade? A não participação dos locais da cidade se dá pelo preconceito, né gente? Esse evento é feito para quebrar mais o tabu do preconceito porque nós estamos aqui, todos somos iguais. Diferentes por fora, mas por dentro todos somos iguais. Ok, e com relação ao desfile que é uma das atrações principais da noite de hoje desse evento, você está participando também? Não, eu vim fazer uma participação no show, um show temático. Eu sou drag queen, faço show de bate-cabelo e irei estar fazendo um show aqui para vocês. Ok, então eu queria primeiramente agradecer a sua participação aqui no nosso canal de TV e deixar você à vontade para dizer alguma coisa que você queira falar para as outras pessoas que estão nos assistindo e especialmente para o pessoal aqui da cidade. Eu queria já agradecer desde já pelo convite do Lara Bianchi, que foi um maior prazer estar aqui participando porque é a minha cidade, eu gosto daqui, represento. E as pessoas, os demais que não são do meio, gente, é só um pouquinho mais de respeito e preconceito zero. Todos somos iguais. Ok, então obrigadão pela participação e sucesso aí no evento. Obrigado, obrigado a você.